No Vale do Aço, um homem foi detido após uma denúncia de que ele estaria mantendo em cativeiro uma serpente da espécie jiboia e ainda teria utilizado o animal para ameaçar, enforcar a mulher. E eu, hein? A ocorrência inusitada aconteceu na cidade de Assucena. É, inusitada para vocês na edição. Para mim, ela é pavorosa. De acordo com a polícia, o animal era mantido em cativeiro de forma irregular. Ué, Gisele, cruz credo, mantém o trem lá, aí se a pessoa faz o negócio errado, vou enrolar essa cobra no ser. Ué, o que é isso? É, pavoroso mesmo, né, Nico? E essa situação só veio à tona depois que a mulher contou para a polícia que estava sendo ameaçada pelo homem, né, pelo companheiro dela com essa jiboia. Que situação, né? Imagina o pavor que essa mulher deve ter passado ali nessa casa, na residência dela. Aí a polícia foi até o local e capturou a jiboia. E o homem não estava no momento que a polícia foi até o local. Os militares ligaram para ele e ele informou para a polícia militar que a cobra era dele, né, que a jiboia é dele, e que ele pagou por ela R$ 800,00 e que, olha só, a jiboia chegou pelo SEDEX. O sargento Juan Silva, ele traz mais detalhes para a gente dessa ocorrência. Vamos ouvi-lo. Dadas as circunstâncias, foram feitos diligências na cidade de Assucena, encontrando a residência do autor, uma cobra jiboia, mantida em cativeiro, de forma irregular. O autor não possuía documentos nem nota fiscal que autorizasse a aposta do animal. O animal foi apreendido. Em desfavor do autor lavrado multas de R$ 17 mil, o autor responderá pelo crime de cativeiro irregular de animais silvestres. O animal foi apreendido e encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres para possível habilitação e retorno ao seu habitat natural. Está aí, né, o sargento Juan Silva, lembrando que comprar animais silvestres sem autorização de órgão competente é crime. E, Nico, curiosamente, eu perguntei ao sargento Juan, em off, se existe aquela coisa, né, de que se a jiboia, ela ataca seres humanos. O que ele me explicou o seguinte, eu fiquei curiosa realmente com isso. Ele explicou que a jiboia ataca as presas dela, né? No caso, ele disse que já teve casos da jiboia atacar animais, pets, por exemplo. Mas que simplesmente pelo fato deste homem ameaçar a mulher usando uma jiboia, já configura um crime gravíssimo. E eu perguntei pra ele se essa mulher está com este homem, ele disse que no momento ela está em outra cidade. Eu volto com você, Nico. Essa, Maria da Penha, bem esquisita essa lei aí, é usar isso aí, jiboia, pra ameaçar. Ô, Jairão, a Gisele está aqui comigo ainda nessa jiboia, pelo que o moço contou pra Gisele ali, essa jiboia não come gente, não é essa cobra que negócio que come gente, não, Jairão. Não disse que tem uma cobra que engole uma pessoa? Cadê o Jairão? Foi embora? Não tem uma cobra, não fala que tem uma... Ah, é sucuri. Ah, entendi. É sucuri que engole, diz que engole uma pessoa e fica dormindo seis meses, Gisele. Cruz credo. É isso mesmo, Nico. A jiboia a gente conhece por apertar a sua presa, né? Ela aperta a presa pra poder devorar, poder matar a presa, pra poder se alimentar da presa. E foi justamente isso que eu perguntei pro sargento. Se a jiboia ela fazia isso com os seres humanos. Ele disse que não, que faz com as presas dele. E aí ele foi e mencionou pra mim que já teve casos de a jiboia fazer isso com animaizinhos, pets de estimação, né? Quando a pessoa tem ali essa espécie como um animal legalizado dentro ali do espaço que ela tem. É, vida longa pra essa jiboia. Não sei onde é que eles vão soltar ela não, Gisele. Mas você me avisa depois porque... Vai soltar aqui em Valadares? Não, esse negócio foi pego lá em Assucena. Vai soltar lá em Assucena mesmo. A mania de... O Jairão tem mania de todo negócio que eles pegam aqui. Tem só ela que vai soltar lá naquela rotatória, naquele mesmo lugar. Eu, hein? Que que é isso? Ué, cada copo a sua jiboia pra lá, né, Gisele? Essa jiboia é natural lá de Assucena. Deixa ela com o título de cidadão de Assucena lá. Não traga... Eu corro desse bicho. Serpente, esse negócio eu não fico perto não. É, Gisele. Não é brinquedo não, viu? Você fique tranquilo aí. Mas Gisele é esperta. Já perguntou o policial. A gente corre algum risco desse bicho pegar a gente? Não, ela é esperta. Senão nem estaria falando ali da ocorrência, não, é? Cruz credo. Obrigado, Gisele. Rodney Ferreira. É.